Música Um homem armado com revólver realizou assalto em um estabelecimento na avenida Senador Alberto Pasqualini, no centro de Lagiado. O crime ocorreu por volta das 5h30 da tarde desta quarta-feira e de acordo com o registro feito na polícia civil, a vítima se preparava para fechar a empresa quando o indivíduo chegou no local e fez sinal de que iria fazer um pagamento. Quando o rapaz abriu a porta e foi ao caixa para realizar o atendimento, foi surpreendido pelo bandido que sacou um revólver e anunciou o roubo. Foram levados pouco mais de R$ 5.300 separados para o fechamento do dia. Não havia nenhuma testemunha no momento do crime. Música Música